Olá, eu sou o Sucrilix, hoje eu vou contar uma piada pra vocês em forma de música. Todo dia numa empresa o estagiário nunca era visto saindo para almoçar. Então, todo dia seus amigos chegavam e falavam Ei, estagiário, venha comer conosco. Ei, estagiário, venha comer conosco. O estagiário nunca comia com ele, até que um dia ele falou Ok, mas só um conosquinho. Ouviram isso? Esse é o som do conosquinho. Todo mundo aqui do baile come conosquinho. Todo mundo aqui do baile come conosco. Conosco é vida, conosco é vida, conosco é saúde, conosco é pensamento Conosco é vida, conosco é vida, conosco fez o mundo, fez o filho, fez tudo Conosco é vida, conosco é vida, conosco dominou o mundo como a inteligência Conosco é vida, conosco é vida, conosco de papelão, mas nem faço conosco é vida Conosco é vida, conosco é vida, conosco é vida, conosco é vida, conosco é vida Ei, estagiário, vamos lá, moçar conosco Irmãos do Conosco, por favor, se juntem, vamos unir nossas forças e mostrar para o mundo que conosco é vida Isso aí, conosco, conosco é muito bom, viva conosco, conosco Aê, conosco, conosco é muito massa, velho Conosco é mó merda Vem gostar de conosco, matem ele